Chega ao Brasil o nono voo de repatriação da Operação Raízes do Cedro. Mais de 1.800 pessoas já foram resgatadas da área de conflito no Líbano. O governo federal lança plataforma para facilitar a entrada de investimentos estrangeiros. Veja também, hoje tem Brasil no rumo certo. O tema da semana é a expansão da indústria brasileira, que em 2024 subiu 30 posições em um ranking internacional. E ainda, representantes de países do G20 se reúnem em Fortaleza para definir a agenda de debates sobre educação. Terça-feira, 29 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais e pela Rádio GOV. A gente começa o Brasil em Dia de Hoje falando sobre indústria, investimentos, desenvolvimento e geração de emprego. Em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Brasil lança uma ferramenta para facilitar a entrada do capital estrangeiro. A plataforma chamada de Janela Única de Investimentos já é adotada por mais de 60 países. Ela diminui a burocracia e facilita a tomada de decisão dos investidores. O Brasil é um mercado cada vez mais atrativo para investimentos internacionais. E para facilitar o processo para quem deseja investir no país, o governo federal vai criar uma janela única de investimentos. Durante o sétimo Fórum Brasil de Investimento, realizado em São Paulo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciaram uma parceria para desenvolvimento dessa plataforma, que vai contar com um aporte inicial de 400 mil dólares. Não tem crescimento, não tem emprego, não tem renda, se não tiver investimento. Essa é a base de tudo, é investimento. E atrair investimento. Nós precisamos atrair mais investimento para cá, investimento externo direto, para a gente poder crescer mais fortemente e de maneira sustentável. Esse modelo de plataforma já é usado em mais de 60 países e facilita a vida do investidor, porque reúne num só lugar todas as informações sobre licenças, autorizações e questões fiscais. Ao desburocratizar esse processo, o Brasil se torna mais atrativo para os investimentos estrangeiros. É um portal único, uma janela única, para quem quiser investir no Brasil, ter todas as informações, ganhar tempo, desburocratizar licenças, autorizações, parte fiscal, enfim, poder atrair investimento e facilitar a vida do investidor e reduzir custos e desburocratizar. O Brasil é o terceiro destino de investimentos estrangeiros no primeiro trimestre de 2024, terceiro. Nós estamos entrando no que eu chamo de era trilionária. O acumulado de investimentos no Brasil está chegando, porque aí tem uma métrica nisso, acumulado de anos, está chegando a um trilhão de dólares. A construção da plataforma se alinha com o projeto da nova indústria Brasil, que propõe modernizar e tornar os processos de produção mais sustentáveis. O Brasil também tem um grande potencial para ajudar o mundo a enfrentar um dos maiores desafios globais, a transição para uma economia de baixo carbono. A relevância desse país com relação à transição verde global. 89% da eletricidade brasileira é renovável, mais que o dobro da média global. E esse potencial de energia límpia do país é ainda mais relevante se pensamos em novas tecnologias como hidrógeno verde, combustível de aviação sustentável. Essas são frentes que ganharam cada vez mais destaque com a aprovação, a sanção recente da lei da combustível do futuro. Isso abre um enorme leque de oportunidades, por exemplo, para diminuir a pegada do carbono em cadeias de valor globais que precisam incorporar mais sustentabilidade. O Power Showing e Brasil é o lugar ideal para avançar nessa pauta. E durante o Fórum Brasil de Investimento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu que chegou a hora de cortar políticas públicas ineficientes. Tebet falou ainda sobre a atração de investimentos externos para o Brasil depois de recente passagem pelos Estados Unidos. Eu acabo de vir de Washington, nos Estados Unidos, junto com o ministro Haddad. E é impressionante como os investidores estrangeiros com quem nós conversamos, alguns bancos de desenvolvimento, como o BID, Banco Mundial e demais outros atores, estão de olho no Brasil. De olho no Brasil por conta do G20 no final do ano, por conta da COP30 o ano que vem, por conta do Banco dos BRICS. Enfim, nós estamos num momento extremamente importante e também porque nós temos duas grandes janelas de oportunidade. O ministro Haddad lançou em Washington o portal da política de transição ecológica e o mundo quer saber como é que está a nossa política, seja no agronegócio, no setor empresarial, de baixo carbono. O mundo quer saber como nós estamos cuidando e a recíproca é verdadeira, nós também cobramos do mundo participação da floresta amazônica, dos biomas, mas mais importante, a mensagem que nós passamos para o mundo é que vemos na transição ecológica, nos biomas brasileiros, por termos os maiores mananciais de água doce do mundo, não vemos custo. Vemos aí uma grande oportunidade, oportunidade para o Brasil, para a humanidade. E hoje é dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. Vamos falar sobre o programa Nova Indústria Brasil, anunciado em janeiro. Ao longo deste ano, o país saltou 30 posições no ranking de produção industrial da Organização das Nações Unidas. Com mais de 300 bilhões de reais em investimentos, o Brasil deve assegurar a chamada neoindustrialização e aumentar a competitividade com o parque industrial ecológico e descarbonizado. Minério de ferro que se transforma em produtos eletrônicos, algodão que vira peça de roupa, celulose que se torna caderno escolar. Esses são alguns exemplos da indústria da transformação, setor que, em um ano, fez o Brasil subir 30 posições no ranking mundial de produtividade. O levantamento, feito pelo Instituto para o Desenvolvimento Industrial, a partir de informações divulgadas pelas Nações Unidas, está alinhado a outro dado. É que entre abril e junho deste ano, a produção da indústria da transformação brasileira cresceu 2,9% comparado ao mesmo período do ano passado. E, de modo geral, a produção industrial cresceu 3% de janeiro a agosto de 2024, em relação aos primeiros oito meses de 2023. Para este economista, os resultados positivos são consequência também da nova indústria Brasil, a política para o setor lançado em janeiro deste ano pelo governo federal. O crescimento do setor industrial tem muitos efeitos, que a gente chama de efeitos para trás. O crescimento da indústria induz também o crescimento do setor de serviços, tanto para trás como para frente, no comércio, nas atividades posteriores à etapa industrial. Então, essa política industrial, que vai buscar dar mais competitividade à indústria nacional, ela é muito importante. A nova indústria Brasil tem seis missões, que trazem metas a serem cumpridas até 2033. Uma delas visa garantir a segurança alimentar e nutricional dos brasileiros, por meio do fortalecimento das cadeias agroindustriais. Para isso, a política industrial prevê a mecanização de 70% dos estabelecimentos da agricultura familiar. Atualmente, apenas 18% dessas propriedades são mecanizadas. Uma outra missão está relacionada à saúde. A meta é ampliar a produção de insumos considerados essenciais para o Brasil, passando de 42% para 70% no suprimento de medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos. Em todas as seis missões da nova indústria Brasil, está presente o estímulo ao desenvolvimento produtivo e tecnológico, a necessidade de ampliar a competitividade da indústria brasileira, nortear o investimento, promover melhores empregos e impulsionar a presença do Brasil no mercado internacional. Vai faltar energia no mundo para a inteligência artificial. O grande problema da expansão de data centers, em especial de inteligência artificial, é onde é que está essa energia. E é limpa, o Brasil tem energia abundante e energia renovável. 85% da eletricidade é hidroelétrica, solar, eólica e biomassa. Energia mais renovável do planeta. Nós podemos atrair de investimento para poder expandir inúmeras áreas. Enfim, tem um caminho aí pela frente. Para atingir os objetivos, a nova indústria Brasil vai contar com 300 bilhões de reais em financiamentos até 2026. Nós estamos buscando aprender com o passado, corrigir os erros, aprimorar. Agora, qual é o debate que nós precisamos fazer? Os Estados Unidos estão fazendo política industrial. O FMI, o estudo é de janeiro desse ano, dizendo que 48% da política industrial feita no mundo é China, Estados Unidos e Japão. A China tem 30% do valor agregado da indústria, os Estados Unidos 20% e a União Europeia tem 20%. Então, nós precisamos de Estado de parceria e com transparência, com eficiência, que nós não temos a mesma margem fiscal que eles têm. Nós não temos a mesma capacidade de fazer política industrial. Então, nós temos que ser muito mais eficientes, muito mais criteriosos, muito mais rigorosos e totalmente transparentes para que isso dê certo. Para essa retomada no desenvolvimento industrial do Brasil, as iniciativas trazem consigo a necessidade de inovação, aliada à responsabilidade social e ambiental. Entre as metas que têm como foco a bioeconomia, descarbonização e transição energética, está a de ampliar em 50% a participação dos biocombustíveis no transporte comercial. Para que a transformação ecológica chegue à indústria, foram definidas como prioridade a produção de bioenergia e de equipamentos para a geração de energia renovável. Desde 2023, outras ações lançadas pelo governo federal apoiam a reindustrialização do país. É o caso do programa Brasil Mais Produtivo, que destina 2 bilhões de reais para a transformação digital de micro, pequenas e médias indústrias. E o Mover, que aumenta as exigências de sustentabilidade na cadeia automotiva. Muitas vezes, para que o Brasil se torne competitivo, o Brasil tem que financiar algumas das coisas que ele quer exportar. A gente não pode agir como a gente sempre agiu, achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que todo mundo vai comprar no Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações. O debate a nível de mercado internacional, ele é muito competitivo, ele é uma... Finalmente, o Brasil juntou um grupo de pessoas que vai fazer com que aconteça no Brasil uma política industrial. E muitos delas numa parceria entre a iniciativa privada e o poder público. E ainda sobre esse assunto, o presidente Lula participa amanhã, quarta-feira, do lançamento da nova indústria Brasil Missão 3, mobilidade verde e cidades sustentáveis. O evento será no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, e o Canal Gov, é claro, vai trazer todos os detalhes ao vivo para você. O nono voo da FAB de repatriação de brasileiros do Líbano chegou hoje, no início da manhã em Guarulhos. Então, vamos a São Paulo conversar ao vivo com o Dimas Soldi, que tem todas as informações para a gente. Oi, Dimas, ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia a você, bom dia a todos. O nono voo da Operação Raízes do Cedro decolou ontem de Beirute, no Líbano, e chegou hoje, por volta de seis horas da manhã, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. A bordo vieram 221 passageiros, incluindo nove crianças de colo e um animal de estimação. Desde o dia 5 deste mês, quando teve início essa operação, que é realizada em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, já foram resgatadas do Líbano 1.859 pessoas e também 20 animais de estimação. Quando essas pessoas chegam ao Brasil, elas são acolhidas por profissionais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, também pela Força Nacional do SUS e pela Polícia Federal. Com relação a novos voos, o Itamaraty está em contato com brasileiros do Líbano para verificar a necessidade de novas repatriações. Mas tudo isso depende, claro, da situação de segurança naquele país, Karine. Obrigada, Dimas. Ótimo dia para você aí em São Paulo. E veja a seguir, está chegando, falta pouco para as provas do Enem, são mais de 4 milhões de inscritos em todo o país. Os detalhes você confere comigo já já. De volta para te contar que começa hoje em Fortaleza a reunião de ministros da Educação do G20, seguida de uma reunião global organizada pela Unesco. Ao vivo de lá, Carolina Becker tem todas as informações para a gente. Oi, Carol. Ótimo dia para você. Olá, bom dia. Bom dia, Karine. A nossa equipe está aqui em Fortaleza, porque nesta terça-feira começa a Semana Ceará Centro Global da Educação. As atividades começam com a terceira e última etapa do Grupo de Trabalho de Educação do G20. O G20 que, nessa edição, tem presidência brasileira. Esse GT de Educação realiza reuniões técnicas e ministeriais até o dia 31 de outubro, nesta quinta-feira. O foco é na valorização dos profissionais de educação e no compartilhamento de boas práticas de ensino entre os países membros do G20 sobre sustentabilidade e meio ambiente. São 35 delegações, incluindo os 21 membros do G20 e organizações multilaterais como a OCDE e a Unicef. A agenda hoje começa com uma reunião técnica, uma apresentação da Unicef sobre o engajamento entre escolas e comunidades e encontros bilaterais, apresentações de países. A tarde segue com mais desses encontros e tem um seminário internacional de sindicatos de professores. O ministro da Educação, Camilo Santana, tem uma reunião com a OCDE e também com representantes de Singapura, da China e da Itália. A noite está previsto um coquetel com os ministros do G20 na escola de gastronomia e também, claro, mais encontros bilaterais. Olha, depois do G20, a semana continua por aqui com o Encontro Global da Educação, que é um evento organizado pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esse evento é realizado de quarta até sábado e a gente continua por aqui acompanhando todas essas reuniões, esses encontros. Karine. Combinado, Carol. Ótimo dia para você em Fortaleza, muito trabalho para a Carol Becker lá em Fortaleza. E ainda sobre educação, vamos falar agora de apoio à ciência. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, acaba de anunciar seu novo edital de bolsas de pesquisa. Este ano serão destinados mais de R$ 466 milhões, um aumento de 50% em comparação ao valor disponível no ano passado. A elevação nos recursos é mais uma demonstração de que o governo federal voltou a valorizar o conhecimento científico. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Ricardo Galvão, que é presidente do CNPq. Bom dia, presidente. Obrigada por aceitar nosso convite aqui no Canal Gov. Bom dia, Karine. Obrigado pelo convite. Presidente, são R$ 2,5 bilhões à disposição de cientistas brasileiros. Como é que esses recursos, presidente, vão ser divididos? Pesquisadores de todas as áreas do conhecimento podem participar? Bem, Karine, esses recursos que mencionaste, na verdade, eles abarcam três editais diferentes. Um edital que mencionaste aí, que é o edital das bolsas de produtividade e pesquisa, que são importantíssimas, porque são bolsas que são dadas a pesquisadores de destaque. Nós temos na ordem de 18 mil pesquisadores no país recebendo essas bolsas, que permite que eles façam as pesquisas, viagem para o exterior, pesquisa de campo. Elas são importantíssimas e, realmente, nós aumentamos o valor dessas bolsas, porque tivemos uma mudança de cronograma. estendemos por mais seis meses as bolsas que estavam vigentes e isso levou a um acúmulo de recursos que foram necessários para os três milhões. Outra, está de me ouvir ainda? Sim, está perfeitamente, estamos ouvindo. Parou aqui. Deu um branco, mas a gente está ouvindo, pode continuar. Bom, agora sim, agora acho que a gente perdeu o contato com o presidente do CNPq. Narjara, nossa diretora hoje, a gente vai tentar retomar? Voltamos? Voltamos, e aí? Então, vamos, presidente. Agora sim, a gente falava, então, sobre os investimentos. E aí, eu já quero saber também do senhor, as pesquisas, eu estou olhando aqui, que as propostas de pesquisa podem ser submetidas até o final. Ih, travamos de novo. Travamos de novo. Daqui a pouco a gente tenta retomar esse contato com o presidente do CNPq. Bom, a gente segue, então, com o tema educação. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, registrou um crescimento de 10% no número de participantes em comparação ao ano passado. São mais de 4 milhões de estudantes prontos para encarar a maratona de provas. E, para muitos deles, a preparação inclui estratégias para reduzir a ansiedade. Conheça agora mais detalhes sobre o perfil dos inscritos e veja as dicas para a reta final de estudos. Falta pouco. E nessa reta final, a recomendação é desacelerar e se preparar com tranquilidade para as provas. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio registrou um aumento de 10% no número de participantes em comparação ao ano passado. São 4 milhões e 300 mil inscritos. A maior parte dos inscritos tem 16 anos ou menos de idade, 35%, seguida pela faixa etária de 17 anos, 21%, pelo grupo que possui entre 21 e 30 anos, 14%. Com relação à declaração de raça ou cor dos candidatos, a maioria se reconhece na cor parda, 1 milhão e 800 mil, seguida da cor branca, 1 milhão e 700 mil e preta, 533 mil inscritos. As mulheres são a maioria entre os estudantes, equivalem a 60,59%, enquanto os homens representam 39,41%. Entre os inscritos, 1 milhão e 800 mil já concluíram o ensino médio, enquanto 1 milhão e 600 mil estão no último ano dessa etapa. O estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 645 mil inscritos, seguido por Minas Gerais e Bahia. Em todo o país serão disponibilizadas 140 mil salas de prova em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídos por 1.753 municípios brasileiros. André, de 18 anos, vai prestar o Enem pela segunda vez. Ele quer cursar medicina e, para ele, a diferença agora é ter aprendido a estudar de forma mais eficiente. Na contagem regressiva para a prova, o estudante se concentra em controlar a ansiedade. A gente passa o ano todo estudando muito e perder uma prova, que é o Enem, que eu só tenho uma vez por ano, pelo cansaço não vale a pena, né? Então, o meu conselho é desacelerar. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia de Enem, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento. E esse diretor e professor de cursinho preparatório dá a dica. Um dia antes da prova, a gente recomenda que, se for ter que estudar alguma coisa, são coisas mínimas, são aquelas revisões bem pontuais. Não é um dia para entrar em grande ansiedade, não é um dia para entrar em estudos muito precisos. É o dia de tranquilidade. Então, tem que ficar em casa, descansar, cuidar da alimentação, dormir bem e chegar no dia da prova muito descansado para conseguir colocar toda a energia na prova. E no horário, né? E no horário, não pode atrasar, levar os documentos, tudo certinho. Boa sorte aos candidatos aí. Olha, o Ministério da Cultura discute a elaboração de um plano de diretrizes e metas do audiovisual brasileiro. A ideia é definir os rumos da política de industrialização do setor audiovisual para os próximos 10 anos. O plano será uma espécie de mapa, como já foi dito aqui, que direcionará essa rica diversidade da cultura brasileira no audiovisual. O plano setorial do audiovisual está sendo capitaneado pela nossa secretária Joelma Gonzaga e toda a sua equipe e que terá também essa missão, tem essa missão de construir essas diretrizes e metas junto com o setor. Temos a obrigação de implementar políticas estratégicas e estruturantes para extrairmos o melhor dessa mina de oportunidades que precisa consolidar seu lugar enquanto indústria criativa, perpassadas pelas dimissões econômicas, cidadãs e democráticas. E veja a seguir, o governo federal garante isenção de impostos para medicamentos importados. A gente volta já já. Voltamos para falar sobre educação e investimentos em pesquisa com Ricardo Galvão, que é presidente do CNPq. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos aqui, na nossa conversa, CNPq, que aumentou o número de bolsas em mais de 50%. E aí eu quero saber, as propostas, presidente, elas podem ser submetidas até o fim deste ano, certo? Quero saber o que os pesquisadores e as instituições precisam fazer para concorrer a essas bolsas. Então, Karine, são, como eu disse, três projetos distintos. Um são as bolsas de produtividade e pesquisa, que são bolsas para pesquisadores que se destacaram, se destacam na pesquisa no país. E eles fazem, então, aplicam para essas bolsas independentemente. São eles que aplicam e têm até o final do ano para submeterem suas aplicações. Essas bolsas serão julgadas no começo do ano que vem e serão implementadas a partir de agosto do ano que vem. Então, os pesquisadores, eles mesmos, submetem. Agora, tem outras duas propostas. Uma são os INCTs, são Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é o maior programa de fomento à pesquisa no país. Aí não são só bolsas, viu, Karine? Porque muita gente pensa no PQ só com bolsa. São recursos para projetos de pesquisa, para laboratórios, missão em campo, viagens no exterior, orientação de alunos. E são recursos substanciais. Nós estamos colocando na ordem de R$ 1 bilhão e R$ 500 milhões em quatro anos. E são recursos que também vêm do Ministério da Saúde e de fundações de amparo à pesquisa estaduais. O limite para fazer essas propostas será também o final do ano, prazo. E são redes de pesquisadores. Então, não é uma universidade. São pesquisadores em várias universidades que submetem suas propostas. e principalmente em 20 tópicos estratégicos que são definidos no edital. E, finalmente, temos um projeto muito importante, que é a chamada Universal. São pesquisadores que podem submeter propostas de pesquisa em qualquer área do conhecimento. Desde pesquisa básica, a mais básica possível, a aplicada. E aí, nós estamos colocando, da ordem, R$ 450 milhões. E também as propostas podem ser apresentadas até o final do ano. Presidente, então, ótimas pesquisas aí, ótimas notícias aos pesquisadores brasileiros, melhor dizendo. E aí, o senhor chegou a mencionar, então, a mudança no tempo de concessão de bolsa. O senhor disse que começa em agosto. Vai de agosto a julho do ano seguinte. Então, quero saber o seguinte, os pesquisadores não vão ser prejudicados, porque as atuais bolsas serão estendidas até lá? Como é que fica essa mudança na prática, presidente? Excelente pergunta. Na verdade, usualmente, os bolsistas atuais, que têm as bolsas de produtividade e pesquisa, teriam o encerramento dessas bolsas em fevereiro do próximo ano. O que nós fizemos foi estender a vigência dessas bolsas até o final de julho do ano que vem. Então, as novas bolsas seriam implementadas após o começo de agosto. Agora, essas bolsas, Carine, elas não são concedidas por um ano. Na verdade, elas são concedidas por três, quatro e cinco anos, dependendo do nível. Os bolsistas mais alto nível, por exemplo, têm as bolsas concedidas por cinco anos. Então, não haverá solução de continuidade. O que nós esperamos, na verdade, é que novos pesquisadores, que não têm bolsa atualmente, entrem no programa. Combinado. Conversamos, portanto, então, com o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, a quem eu agradeço a gentileza da entrevista aqui no Canal Gov. Parabéns aí pelo trabalho à frente do CNPq. Até uma próxima, presidente. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Olha, o assunto agora é acesso a medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. O governo federal vai continuar garantindo a isenção de impostos para remédios importados. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga tem todos os detalhes para a gente. Oi, Cláudia. Ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Um ótimo dia para você também, Karine. O que garante a continuidade dessa isenção do imposto de importação de medicamentos é uma nova medida provisória publicada pelo governo federal, válida para medicamentos de até 10 mil dólares, vendidos para pessoa física para uso individual. Um documento anterior de junho que tratava desse mesmo tema perdeu a validade na última sexta-feira. Por isso, o governo federal publicou essa nova MP para evitar o aumento no valor dos medicamentos importados vendidos. Até então, as alíquotas tributárias aplicadas variavam de 20% a 60% sobre o preço dos medicamentos. O benefício dessa nova medida é válido até o dia 31 de março do ano que vem. Segundo nota divulgada pela Presidência da República, a medida é fundamental para garantir o direito social à saúde, tendo em vista que a incidência do imposto de importação poderia dificultar a aquisição de medicamentos considerados essenciais à sobrevivência, além de contribuir para um ambiente mais justo e transparente. Eu volto com você, Karine. Obrigada, Cláudia Boiunga. Bom dia para você aí no Rio. Olha, com o fim do segundo turno das eleições municipais, o Congresso retoma os trabalhos nesta semana. Nesta segunda-feira, no Palácio do Alvorado, o presidente Lula e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversaram sobre as pautas consideradas pelo governo prioritárias. Em conversa com a imprensa, o ministro voltou a destacar a importância da regulamentação da reforma tributária. A prioridade do governo é a regulamentação da reforma tributária. Foi aprovado já um calendário pelo relator Eduardo Braga, a previsão até a última semana de novembro, a votação do relatório. Vamos buscar reafirmar esse compromisso. Nós sabemos que existe, por parte do presidente do Senado, também da presidência da Câmara, a confiança de concluir a votação da regulamentação da reforma tributária ainda este ano. montamos um grupo de trabalho, o Ministério da Fazenda, SRI, com o relator Eduardo Braga, que vai continuar tratando de apontamentos que possam ser trazidos pelo Senado. Tem mais de mil emendas apresentadas no Senado. Então, acreditamos que é possível que tenha algum tipo de alteração daquilo que foi aprovado na Câmara. Mas a intenção do governo é já abrir esse diálogo também com a Câmara, para que a gente possa ir tratando dos temas que o Senado eventualmente venha a ter algum tipo de alteração e dialogando também com a Câmara, para que a gente possa construir um grande esforço até o final do ano a regulamentação da reforma tributária. Embora isso não seja necessário nem decisivo para a implementação da reforma tributária, a gente não precisa aprovar esse ano para implementar a reforma tributária, mas acreditamos que é desejo tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara de encerrar a presidência desses dois mandatos com essa regulamentação da reforma tributária aprovada. Outros assuntos considerados prioritários pelo governo são o novo funcionamento das emendas e o orçamento do ano que vem. A segunda prioridade nossa é a tramitação de todo o debate do orçamento, com a retomada do Congresso, já temos conversa com o presidente da Comissão Mixta do Orçamento, o deputado Julinho Arco Verde, para que a gente possa ter uma conversa ao longo dessa semana, poder discutir com o relator da LDO, conversar um pouco com o relator do orçamento para discutir os calendários tanto da LDO quanto da lei orçamentária. Um dos temas, vocês sabem, que depende disso também, que ajuda, vai caminhar junto com o debate do orçamento, que é a proposta de um projeto de lei complementar, tanto na Câmara quanto no Senado, para fazer um aprimoramento do rito das emendas parlamentares. Tem um novo rito, é acabar de vez com as chamadas emendas PIX, do jeito que elas são hoje, de ter uma emenda que você tem o objeto, o plano de trabalho, que permita maior transparência e rastreabilidade. O ministro Padilha lembrou ainda de outra prioridade no Congresso até o fim do ano, que é a regulamentação do mercado de carbono no país. Para o governo também é prioridade a aprovação do marco regulatório do mercado de carbono, que cria um mercado regulado de crédito de carbono no nosso país. Vocês sabem, tem um texto já aprovado no Senado, foi alterado na Câmara. Fizemos uma reunião na semana passada que junta a relatora no Senado, senadora Leila, que junta um dos autores no Senado que dialogou bastante, que é o senador Efraim. Fizemos uma conversa também envolvendo o relator da Câmara, o deputado Daliel, então buscar construir um texto comum para que a gente possa concluir a votação ainda este ano, criando definitivamente, por lei, dando segurança jurídica, o marco regulatório para o crédito de carbono no nosso país. Lançado este ano, o programa Mais Acesso a Especialistas vai reduzir o tempo de espera para consultas, exames e outros procedimentos no Sistema Único de Saúde. Para isso, o governo federal, estados e municípios vão trabalhar juntos e todas as 27 unidades da federação já aderiram ao programa, assim como 94% dos municípios do país. Com essa ampla adesão, o Mais Acesso a Especialistas está pronto para ser implementado nacionalmente. E quem vai nos contar quais são os próximos passos é o secretário de Atenção Especializada da Saúde do Ministério da Saúde, Adriano Massuda. Bom dia, secretário. Obrigada por participar aqui do Brasil em Dia. Bom dia, Karine. Um prazer enorme estar aqui com você. Dividi essa notícia extremamente positiva de uma ampla adesão do país, estados e municípios a esse programa que vem atender uma necessidade histórica do SUS, que não só ampliar o acesso a consultas e exames, mas também reorganizar a forma como esses serviços são oferecidos à população por meio do Sistema Único de Saúde. Verdade. Eu estava pensando aqui, quem não quer ter acesso à saúde mais rápido, né, secretário? Então, já lhe pergunto, estou vendo aqui que vai ser uma parceria entre Executivo Federal, Executivo Estadual e os municípios, e aí eu quero saber qual vai ser o papel de cada um. Veja, como todas as políticas nacionais e os programas do Ministério da Saúde e da Saúde, por a gente ter um sistema que é descentralizado para o âmbito municipal, é fundamental que a primeira parte seja uma aprovação pactuada entre os representantes dos municípios, dos estados e do governo federal. Então, ao longo do ano passado, foi discutido a Política Nacional de Atenção Especializada, pela primeira vez o Brasil conta com uma política que organiza a atenção especializada e define responsabilidades para as três esferas de governo. E a partir dessa política foi criado, então, o Programa Mais Acesso a Especialistas, o Pimae, que é esse que nós estamos comemorando essa ampla adesão. Então, feita a adesão, estados e municípios precisam organizar um plano de ação regional, que identifica as pessoas que estão na fila. Então, o primeiro passo é identificar qual é a fila para procedimentos especializados. E a gente está começando com cinco grandes áreas. Há áreas em que o diagnóstico, a rapidez no diagnóstico é determinante para o tratamento, para o sucesso do tratamento, que são casos que envolvem oncologia, os cânceres, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Então, estados e municípios têm que identificar quais são as pessoas que estão na fila, quais são os serviços que vão ser ofertados para atender essa população. E o Ministério da Saúde vai organizar um financiamento da ampliação da oferta de consultas e exames. E o grande diferencial, que ao invés de contratar individualmente consultas e exames, que acaba fazendo como consequência que as pessoas têm que marcar consultas e exames em diferentes lugares, em diferentes momentos, que gera atraso para fazer um diagnóstico, dessa vez nós vamos tratar pacotes de cuidado, em que para, por exemplo, a perda auditiva. Pessoas que estão na fila esperando consulta com o otorrino e depois fazer um exame para a investigação de causas que levam à perda auditiva. Toda a consulta e o exame vai ter que ser feito em um determinado período de tempo. Cânceres é a mesma coisa. Então, a consulta com o oncologista, o exame de investigação, vão ser contratados de uma maneira unificada para que as pessoas possam ter o acesso à consulta e o exame com mais agilidade. E assim, a gente conseguir ter essa ampliação da oferta sendo feita de uma maneira mais eficiente para que as pessoas possam ter, quando o problema de saúde é diagnosticado, o tratamento o mais rápido possível. Secretário, essa meta é bastante ousada, né? Para o que a gente tem hoje, para a nossa realidade hoje. 60 dias é o prazo que o Ministério está colocando aí para que a pessoa tenha a primeira consulta. Quero saber em quanto tempo o senhor acredita que isso vai estar em pleno funcionamento, essa fila vai estar sendo respeitada nesse prazo. Há uma perspectiva para isso? Olha, a perspectiva é que a partir do ano que vem, com a implementação do programa, a gente tem uma profunda transformação na maneira como a atenção especializada é organizada no nosso país. Então, as metas são para casos de câncer, 30 dias, quando o paciente faz a consulta com o oncologista, mais os exames, e volte na consulta com o oncologista para fechamento do diagnóstico. Se tiver o câncer, encaminha para o tratamento num centro especializado. Se não fechou o diagnóstico, volta para o acompanhamento na unidade básica de saúde. Então, para cânceres é 30 dias, até mais do que você falou. E para as outras especialidades, 60 dias. A remuneração do serviço vai ser feita se tudo for completado nesse período de tempo. Se for realizados os exames e as consultas, extrapolando esse tempo, vai haver a remuneração, mas não dentro do programa que paga com valores melhores para incentivar essa maior agilidade no fechamento do diagnóstico, que é o principal ponto que o programa quer atacar. A gente ampliar a capacidade de diagnosticar os problemas de saúde no tempo certo. Para câncer isso é muito importante. Hoje, grande parte dos cânceres que são tratados no SUS, infelizmente, são feitos com um diagnóstico tardio. E o que a gente quer é justamente inverter essa lógica, mexendo na maneira como a gente organiza o sistema de saúde, financia a prestação de cuidados para que a gente possa ter ampliação de oferta com mais eficiência. O secretário estava vendo aqui e diante dessa nova demanda que vai surgir certamente, as pessoas com agilidade no atendimento, isso acredito que vai aumentar bastante o número de pacientes procurando serviço. E as equipes de saúde também vão ser reforçadas? Sem dúvida. Faz parte da Política Nacional de Atenção Especializada, a PNAES, um conjunto de ações. Além dessa ampliação da oferta, a gente também precisa ter acompanhado com isso investimentos em infraestrutura, equipamentos, já há um grande pacote de ações sendo financiada pelo Programa de Ação do Crescimento, o PAC. Além disso, expansão da formação de especialistas por meio da ampliação de vagas para programas de residência médica em áreas de necessidade e também acompanhando com a incorporação de novas tecnologias, revisão de protocolos para que as melhores tecnologias possam estar disponíveis à população. Então, a Política Nacional de Atenção Especializada, ela traz um conjunto de novas diretrizes para a gente fortalecer a atenção especializada, oferecendo melhor infraestrutura, melhor formação e melhor tecnologia para atender a população. É importante dizer que essa é uma prioridade do presidente Lula, da gestão da ministra Nízia no Ministério da Saúde, enfrentar uma lacuna que a gente ainda tem no sistema de saúde brasileiro SUS, que tem tanto sucesso em vários programas, como o Programa de Atenção Básica, a nossa Estratégia de Saúde da Família, o Programa Nacional de Imunização e vários outros programas que são exemplos para o mundo. Nós estamos aqui, eu estou hoje aqui no Rio de Janeiro, está tendo a reunião do G20, dos ministros da saúde. O Brasil tem muita tradição em programas de saúde pública, mas na atenção especializada, em particular, nesse componente ambulatorial das consultas com especialistas e nos exames, nós tínhamos uma lacuna organizacional em que esse programa mais acesso especialistas vem preencher. E a gente espera que, a partir do ano que vem, com esse programa em plena implementação em todos os estados do país, mais de 5.228 municípios já aderiram ao programa, sem dúvida isso vai ser uma importante modificação no jeito como a gente oferece atenção com especialistas e a exames, buscando reduzir o tempo que a população leva para fechar um diagnóstico. Então, a gente não quer só ampliar a consulta e exame, a gente quer melhorar a capacidade de fechar o diagnóstico no tempo certo para que a população possa ter o tratamento adequado. É isso, excelentes notícias aí, vindas do secretário de atenção especializada da saúde do Ministério da Saúde, Adriano Massuda. Espero revê-lo, então, no ano que vem, o quanto antes para a gente comemorar esses resultados aí. Combinado? Combinado, Karine. Estaremos aqui para dar mais boas notícias à população brasileira que tanto precisa e confia no sistema de saúde brasileiro. Maravilha, ótimo dia de trabalho para o senhor aí no Rio de Janeiro. E é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV, você sabe, segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, informação confiável e de qualidade, prestação de serviço para você, cidadão. Uma ótima terça-feira para você e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.